E aí rapaziada, beleza? Pra você que não me conhece, eu sou o Lucas e o vídeo de hoje galera vamos ali no encontro desse mês aqui na minha cidade e eu estava aqui preparando o meu carro já lavei ele, inserei, passei pretinho e agora só estou esperando a hora de ir lá pro encontro e meter marcha, como vocês acham aí que vai dar muito carro devido a ser mês de dezembro vai ser pouco, eu acho que vai dar até um tantinho bom a galera aqui está comprometida no grupo aí, estamos aí fazendo um encontro direto aí já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aí de quantos carros que vocês acham que vão dar, comenta aí galera e vamos pra próxima na hora que eu estiver lá, eu volto pra vocês chegamos aqui no encontro, já tem bastante gente aqui ó estou caminhando aqui pra mostrar pra vocês aí ó aqui um fusquinho aqui, aí tem uma intrusa ó, a galera até lá na frente ó vou passando carro por carro pra mostrar pra vocês aí ó o meu aqui eu acho que vai vir esse daqui, eu acho que vai vir esse daqui, até tem uma olhada pra comprar esse daqui, ué os meninos aí, pequeno esse 95 tá lá, originalzinha ali dão até aí tem mais carro ali na frente, ali ó tem um Fiat 147, um fusquinho tem um lá na frente lá que não tá participando, mas o cara deixou ali aqui e esse aqui ó, esse aqui já tá até à venda ó vou botar o telefone do cara aqui, qualquer coisa, vocês se ligam aí ó o bichinho tá inteiro, chique ó aí estamos aqui esperando mais gente chegar e de acordo com o que for chegando eu vou mostrando aí pra vocês aqui pra vocês aqui ó como é que está aqui aí ó chique pra caramba viu seu aí aí ó de acordo com o que for chegando aí mostro aqui pra vocês mas se é que é isso aqui não é do encontro não mas chique pra caramba ó também Pagando playboy mesmo Chegou mais carro aqui Vou mostrar aqui pra vocês Chegou esse aqui Bonitinho, relaxado Calma, olha galo Chegou Chegou ali Chegou uma ranjezinha Dois demais Eu tô ali Galera Chegou aí Olha a porta Olha a vinheta Dois demais É, então Corcel aqui Deixa eu ver esse finitinho aqui Isso aqui já tava Deixa eu ver esse finitinho 537 aqui Doido pra caramba Chegou as corcel aqui também Ficar esperto aqui que eles dão um pouco a diminuir a rua Esse aqui já tava Doido Olha vocês E ali Chegou Tem mais carro Chegou mais carro Olha o Matheus aqui Matheus Fazer vídeo do seu canal Pelo amor de Deus Hoje não Hoje eu tô suado Chegou Chegou aquele finitinho ali Fuscão de zanaria Olha o TT parou também Fuscão de zanaria Chegou esse aqui Aí ó Aí ó Tem que mandar fazer isso pro meu Fusc Deixa aí nos comentários aí O que vocês acham de eu fazer isso pro meu Fusc Doido Filho de 157 também Hã? Chique Galera ali reunida Ó Todo mundo ali reunido Curtiu uma música Tomando uma cerveja gelada E aproveitando galera Porque O povo que se pergunta Não acha que vocês devem fazer um ponto Ah não Vai contar histórias Conversar afiado Botar os papos no dia Tomar uma Eu não tomo né Mas a galera ali toma Mas só fica no refrigerante mesmo E aproveita pra contar histórias Entendeu? Contar histórias Aqui pra você ver Deixa aí Quantas e quantas histórias É Tem aqui Só nessas Nesses carros aqui ó Aí pra você ver É história demais Deixa aí nos comentários aí Quantos carros Que Chegou aqui no encontro O vídeo de hoje rapaziada Como vocês podem ver aí Deu muito carro né Deu entre 20 a 30 Ou mais Eu nem sei Que eu não contei Quantos carros que deram E Foi isso aí Esse foi o encontro Foi muito bom lá A galera divertiu bastante Discutiu muitas histórias Foi Top demais Entendeu? E pra você que gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal aí Ative o sininho da Notificações aí Comente aí Comente aí o que vocês acharam E ideias de vídeos que eu posso estar fazendo aí Comenta aí galera Vamos comentar também Deixa o like Não esquece desse E não esquece de compartilhar também Vamos compartilhar Vamos pedir aí pra geral se inscrever aí Pra chegar A meta de 200 inscritos aí E aumentar A cada dia mais Pra mim Ficar Motivado Fazer vídeo aí Que tá vindo vídeo Top demais Galera Obrigado pra você que me acompanha Até a próxima Valeu Fui Tchau Tchau